Música Teresópolis era quase invisível, mesmo com a principal rodovia do estado passando bem no meio da cidade. Perto de mais de duas cidades grandes, parecia condenada a insignificância. Mas um monte de gente começou a notar umas banquinhas na beira da estrada. Frutas de época, queijo, pamonha, milho cozido. E logo ao lado, surgiu um comércio, digamos, mais estabelecido. E Teresópolis passou a merecer uma parada. É o que hoje o cinegrafista Douglas Lopes e o repórter Leonardo Gonçalves vão mostrar pra gente. A rodovia que liga Goiânia a Anápolis é a BR-060. É por essa estrada que muita gente passa todo dia. O vai e vem de carros, motos, caminhões e ônibus só não é maior que a nossa curiosidade em saber. Por que será que tanta gente para tanto no acostamento? Música É que entre as duas cidades grandes, Goiânia e Anápolis, existe outra menor, com cara de cidadezinha do interior mesmo. Povo calmo, tranquilo nas ruas. Aqui a tranquilidade impera. E essa tranquilidade, com um jeito simples de viver, que chama ainda mais a atenção sobre o lugar. Nós estamos em Teresópolis de Goiás. A cidade é cortada pela estrada. Aqui, quem chega, passa ou vem direto. Tem pura obrigatoriedade uma parada na beira da estrada. E a gente veio aqui para descobrirmos juntos o que esse povo tanto faz, que logo ali, no começo da cidade, já sinaliza que vai entrar. Parada é obrigatória em Teresópolis? Sim, porque aqui é maravilhoso. Tudo. Eu só dei a paradinha básica, né? Vim de Perinópolis, estou indo para Goiânia. Mas uma coisa é unanimidade. Todo mundo adora o requeijão. Toda vez que a gente vem aqui, tem que levar o requeijão para Natal. Sempre. O que você acha no sabor desse requeijão aqui de Teresópolis? Ah, maravilhoso. É diferencial de vários estados que eu já fui. Esse requeijão é especial. A Jéssica é cliente fiel desta lanchonete. Sempre que passa por aqui, faz questão de comprar um. Minha amiga mudou para Minas e ela quer o requeijão daqui, para você ter ideia, tanto que é famoso. Já estou levando o meu e o dela. É gostoso mesmo? Requeijão combina com o quê? Dá uma dica aí para quem está assistindo a gente. Eu sou apaixonada com goiabada, doce de leite. Quem não gosta, né? Gente, passou por Teresópolis e não parou nos quiosques e lanchonetes que comercializam requeijão? É a mesma coisa que não passar. Veja só. Fresquinho, está quentinho, cheiroso. Daquele tanto, um cheiro danado. E é claro que eu vou experimentar essa delícia. Esse requeijão é feito aqui mesmo, no município de Teresópolis, que além de fazer o requeijão, as lojas, elas vendem também bastante doce. E os doces das mais variedades aí, os doces mais saborosos aqui do estado, tem de leite com morango, leite com ameixa, tem também o doce de mamão. Eu vou te contar uma coisa, viu? Esse requeijão aqui vai para todo lugar. Tem gente que compra aqui em Teresópolis, embala certinho e manda para fora. O doce mais vendido aqui é a ambrosia, um doce de leite com ovos e canela. Não é só isso não. Aqui a gente encontra também pamonha, de tudo quanto é sabor. Das liguinhas mais coloridas que existem. E o cliente pode comer aqui mesmo. Não precisa nem de dar tempo de esfriar na viagem. Para quem quiser conservas, de pequi e giló. Coisa de goiano. Mas coisa de goiano tá aí, ó. A panela que borbulha no fogão a lenha. Lembra a tradição rural. Como um bom goiano, eu vou com arroz branco, feijão de caldo, que foi cozido no dia. Olha só, tá muito bonito. Vou experimentar também uma carninha de porco. Não pode faltar no cardápio, gente, de goiano, o frango caipira. E o frango caipira combina com o quê? Com quiabo. Combina também com angu. Agora eu quero ver se tá gostoso mesmo, realmente, se tá saboroso. É lógico que eu vou experimentar primeiro o frango caipira. Vamos lá com o frango caipira primeiro. É lógico que eu vou colocar um pouquinho de angu pra dar aquela harmonizada, né? A comida é uma delícia e tudo começou há cerca de 20 anos. Bem simples, todo mundo tentando ganhar o pão de cada dia, pensando no futuro melhor pras suas famílias. E aí foi onde tudo começou. Com muita persistência, cada um foi fazendo o seu e hoje a gente tá aqui. O negócio deu tão certo que o restaurante tá sempre cheio. e com fartura de comida goiana. Variedade é o que não falta. A referência que a gente tinha era a comida de casa, a comida que a mãe faz, que a avó faz. A gente queria remeter a isso mesmo, que as pessoas viessem aqui e lembrassem lá do começo, da comida do fogão à lenha. O Júnior é de Goiânia e tem dia que sai da capital para almoçar em Teresópolis, justamente por causa do sabor da comida caipira que ele encontrou aqui. Comida fresca, com menos condimento, menos produto químico, então acaba sendo mais saudável, além de saborosa. A cidade fica a 32 quilômetros da capital. É um município da região metropolitana e tem pouco mais de 7.800 habitantes. O comércio é variado. Panela de barro, os amassadores de tempero, as panelas de alumínio. Teresópolis se tornou terra de várias famílias imigrantes de outros estados, que escolheram a cidade para morar e criar a família. Quem veio de outro canto para cá trouxe culturas e tradições. Uma das que mais chama a atenção é a culinária nordestina. Tanto que logo de cara encontramos o empório, que tem vários produtos do nordeste brasileiro. Desde chinelos, que são fabricados no Ceará, artesanatos do sertão, como estas galinhas gigantes, e os pequenos bodes. Aqui tem também bebidas típicas e até utensílios de cozinha. E quem teve a ideia de abrir esse empório foi o Francisco Júnior. Júnior, como que surge essa ideia? Então, se tem uma coisa que o Teresópolino gosta, é de receber as pessoas aqui em nossa cidade. Passa 50, 60 mil pessoas todos os dias por nossa cidade. Então, é um grande prazer receber aqui, com essa homenagem aos nordestinos. A gente quer receber as pessoas que gostam e que também admiram a culinária, a graçonomia, a cultura do nordeste. Quem conhece a cultura do nordeste, quem já esteve lá ou quem nasceu lá, sabe o quanto é maravilhosa essa cultura. Os quiosques fazem o maior sucesso. Este é o mais conhecido e antigo. O goiano tem costume de comer espetinho e jantinha no fim da tarde e início da noite. Mas em Teresópolis tem comida o dia inteiro. Tudo que você quiser aqui tem, né? As coisas da moto, tudo que as pessoas gostam, procurando aqui, acha de tudo, né? Irenilson largou de mão as estradas e a profissão de caminhoneiro. Estacionou aqui em terra firme e solo fértil para abrir o empório. O carro-chefe são as pimentas em conserva e tem de todas as variedades. Eu tenho pimenta que varia de 40 reais até 6 reais, dependente da pimenta. Eu tenho pimentas importadas, né? E tenho também grandes variedades de doces, né? Feitos doces caseiros da região, né? Tem alguns doces de Minas, temos variedade de cachaças também, tudo artesanal, panelas, farinhas, né? Na beira da pista são várias barraquinhas, vendendo de tudo um pouco. Tem frutas, queijos, milho assado, enfim, o consumidor que passar por aqui e está trafegando de carro, já para o veículo e já compra. É o caso da Luciana, que tem essa barraquinha aqui, tem três anos e milho vende sempre, Luciana? Vende, todo dia. O fornecedor traz milho para a gente, todo dia a gente assa o milho aqui. Tem um horário específico em que o pessoal mais consome o milho assado? É, aqui é no quarto da manhã, né? E depois das três horas. Aí a gente assa duas vezes e rapidinho vende, sai tudo. E a fruta? O que você tem aí hoje? Aqui hoje na época a massa está tendo seriguela, o cajamanga, o abacate, a manguinha piqui também. Nas lojinhas de lembrancinhas, a gente encontra até decoração para casa. Os comércios são simples, mas o que não faltam são opções para o cliente. Tem até uma infinidade de utensílios de cozinha, feitos em cobre, mas as panelas são as mais procuradas pelos clientes. Tem de alumínio, de ferro, de barro, até panelas em pedra sabão. Ela acaba sendo até um pouquinho mais resistente que a de barro, né? E a diferença dela é que ela mantém a temperatura por mais de duas horas. Para fazer comida é muito boa. A estimativa é de que são quase 100 lojinhas, quiosques e restaurantes. Todos os estabelecimentos próximos à rodovia. Já as barraquinhas de frutas e milho assado podem chegar a 50. Isso tudo movimenta a economia da cidade, que em breve poderá receber um outlet, que faz parte de um programa, Rota Comercial Turística de Goiás. O investimento para a construção do empreendimento será de 2 milhões de reais e a expectativa é gerar 400 empregos diretos e indiretos. Eu acho uma excelente ideia uma vez que Teresópolis tem uma vocação natural para a gastronomia. São várias pessoas que vêm no dia a dia, deixam para fazer suas refeições, suas paradas, lanches. Teresópolis também tem uma grande vocação turística. Um dos mais belos locais próximos à Goiânia para passear a cavalo. Se a intenção é recarregar as energias, a opção é um bom banho de cachoeira. Cai bem, viu? Aqui também tem pescaria e é um lugar para descansar em meio à natureza. Mas tem também adrenalina. Bom, eu fui desafiado e claro que topei esse desafio. Mesmo não estando com uma roupa adequada, eu vou descer de tirolesa e sentir a adrenalina em contato com o meio ambiente. Bora lá! Galera, vale a pena, viu? São 300 metros aqui na tirolesa e dá uma adrenalina bem legal. Vou falar para você, viu? É a primeira vez que eu desço de tirolesa e eu gostei bastante. O charmoso comércio já valeria meia hora de carro de Goiânia até aqui. E já tem há muito tempo uma fazenda ecológica espetacular aberta ao público. Teresópolis é simples e acolhedora. E é só a Goiás que tem. Goiás Goiás Legenda Adriana Zanotto